Ai, ai, como, mano, como não começar o dia da melhor forma possível? Meu nome é João e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Blocks Flutes aqui pro canal e já deixa aquele like e, mano, as coisas vão voltar ao normal. Bom, mas pra quem não tá entendendo o que tá acontecendo e o porquê que eu tô falando isso, no meu último vídeo eu não tava em casa, eu tive que ir pra casa do meu irmão e lá eu não tinha como trazer vídeo de Blocks Flutes pra vocês. Eu tinha alguns vídeos que estavam engendados, mas, né, te tava faltando alguns ali e eu acabei, mano, tendo que invadir ali o quarto dele, o computador dele pra poder jogar Blocks Flutes. Foi um vídeo até engraçado, eu gostei. E, cara, por que que eu tô falando isso? Basicamente, mano, como eu cheguei aqui em casa e eu tinha levado meu computador pra lá, mas eu não conseguia gravar pra vocês e etc, meu microfone tava mutado. Então, literalmente, eu gravei esse vídeo pra vocês inteiro sem áudio, tá ligado? Se eu mostrasse o vídeo pra vocês, eu tava lá assim, ó. Tipo, falando e não tava saindo nada, tá ligado? Então, assim, mano, é muito triste isso. Você gravar o vídeo e simplesmente ter que regravar. Mano, particularmente, eu não gosto, tá? Tipo, não que eu me importe, mas é uma sensação muito ruim, porque você meio que tá falando algo que você já falou, entendeu? Tipo, você tá repetindo. Mas, às vezes, é por um lado bom, porque, às vezes, a gente, aparentemente, consegue, né, falar de maneiras melhores. Mas, meus amigos, hoje trago pra vocês uma novidade muito supimpa, algo que realmente vai te ajudar muito aí. Então, mano, você tem que pegar a dica com o Jãozinho aqui, porque se você não pegar a dica, você vai ficar pra trás, tá ligado? O negócio é o seguinte, mano, eu, particularmente, eu, sou um caçador de updates. Como assim? Tô brincando, tá? Acabei de inventar isso aí, isso aí nem existe. Mas, basicamente, cara, eu gosto muito de saber as coisas que vão atualizar e o que vai ser adicionado no Bloxfruits, né? Atualmente, hoje, no dia que tá saindo esse vídeo, basicamente, fazem 26 dias que o Bloxfruits teve o último update, que foi o update das raças. E, desde lá, eu venho tentando procurar pra ver se eu consigo arrumar algum spoiler, arrumar alguma coisa, e, desde então, eu não consigo. E, basicamente, mano, eu faço de diversas maneiras, ou em fóruns, olha o Discord, olha tudo que tem pra olhar. Inclusive, uma das maiores fontes principais, né? Que aí é uma que, talvez, possa ser que tenha até base em alguma coisa, a gente tá falando de um vídeo, né? Um vídeo de um dos youtubers. Na verdade, tem um carinha aqui que ele sempre tá postando aí os vídeos desse... Isso. Então, tipo assim, é isso que acaba um pouco ajudando a gente, né? A única coisa que eu queria confirmar agora... Ah, agora eu posso confirmar, né? Deixa eu só ver uma coisinha. Ah, ele não mostra, ele é pilantra. Ai, que bichinho pilantra. Ah, entendi. Não, 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 tudo bem, tudo bem, entendi. Já tô entendendo melhor as coisas. Mas tem um cara que ele posta vídeo, e ele é um dos administradores, e, mano, às vezes pode ser que vaze algo lá e a gente fica de olho. No caso, esse carinha aqui, é o Ziolis, né, mano? Ele é um dos administradores, e ele que é meio que encarregado, acho que, de postar os vídeos. Inclusive, ele tá fazendo uma série, tipo assim, de Numbia Pro, com a raça B4, entendeu? Tipo, ele é level 1, já tem raça B4. Tem gente que tem privilégios, tá ligado? Né? Fazer o quê? Ser administrador, ser administrador, né, mano? Não tem muito o que a gente possa dizer. Mas tudo bem, né? Eu não fico chateado por causa disso. Mas, por que que eu tô falando isso? Porque, às vezes, nisso, eles podem deixar vazar algumas coisas, né? Vazar algumas informações. E aí, a gente fica ligeiro lá, olhando e tal. E ele, como não é bobo nem nada, ele fica adicionando alguns códigos secretos dentro do vídeo dele. E esses códigos secretos, eles têm, né, o intuito ali de poder ajudar, né, no vídeo dele. De aumentar o poder de, né, de engajamento das pessoas assistirem, procurar. É algo legal, que beneficia ele e beneficia as pessoas que estão assistindo. E lá, ele lançou alguns, ou ele lançou algum código, né? Um código específico. Eu, na verdade, não vou fazer o vídeo testando o código, mostrando o código pra vocês. Porque, mano, eu vou deixar aí os códigos que vocês podem acabar experimentando. Vai ter uns que não vão funcionar, porque ele já deletou. Porque, basicamente, quando ele posta esses vídeos, ele meio que deixa o código por uma semana. E, depois, ele acaba apagando esse código, né, pra ele se tornar inutilizável. Então, tipo assim, é um negócio legal, porque quem pegar, pegou. E, também, quem não ficar ligeiro, mano, já era, tá ligado? Você tem que ficar ligeiro. Esse aqui é mais interessante ainda. Ele é um código de status refalde, né? Tá no vídeo dele. Vocês não precisam assistir, vocês podem assistir o meu, até porque tá em inglês, né? Mas faça aqui conversar com o Joãozinho. E esse aqui é o código nobre refalde. Só que eu já resgatei. Só que o legal desse código é que, se você vir aqui em status, ele vai estar adicionado aqui. Antes, quando você colocava um código de status, o seu status já resetava na hora. Mas, agora, não, tá? Ele vem aqui e fica, tipo, um usável, tá ligado? Você vai acabar usando e, daí, você vai conseguir resetar. Então, tipo assim, a qualquer momento, tá aqui pra você acabar usando e resetando o seu status. É só você aproveitar e fazer a bamba na bamba. Mentira. E deixa aqui. A hora que você quiser usar, você usa. Eu sei que é, tipo, algo mais simples, porque, mano, um status refalde custa, tipo, 2k. Mas, pô, você só consegue 2k de fragmento se você tiver uma buda ali. Você faz a raid, pô, se você não tiver de buda, meu parceiro, tu sofre, hein? Tu precisa dos outros. Então, tipo assim, é legal ter. É legal ter. Então, usa o código e fica ligeiro, né, mano? E eu acabei descobrindo agora, olhando o vídeo dele, é que eles, provavelmente, dependendo do que ele tá fazendo, ele deve jogar numa versão, o qual não existe. Tipo, um... um... como eu posso explicar? Um... um Bloxfruits só dele. Tipo, não sei se isso existe, mas eu tava dando uma olhada porque é o seguinte. O Bloxfruits, ele acaba atualizando coisas que, às vezes, a gente nem percebe. E como que eu tenho essa informação? Se você olhar aqui em cima, tem um negócio escrito versão 168. Aquilo ali é a versão que está rodando este mundo. Este mundo. Por quê? Porque no primeiro mundo tem outra versão, o segundo mundo tem outra versão e o terceiro tem outra versão. Isso, basicamente, assim, é o quanto de vezes que esse mundo, ele mudou de versão. Tipo, eles estão meio que seguindo essa ordem. Então, tipo assim, pra vocês terem uma noção, já foi adicionado 168 versões aqui. Tipo, updates, vamos dizer dessa forma. Então, quando lançou, quando veio o update das raças, aqui tava na versão 162. Ou seja, de lá pra cá já aumentou mais 6. E são coisas que eles não derrubam o servidor. E, inclusive, se você tiver, tipo, num servidor e estiver jogando, eles colocarem esse negócio de versão, o seu server vai ficar desatualizado. Pra você poder atualizar o seu server, você tem que tirar todo mundo e todo mundo conectar de novo. E isso também funciona por mundo, tá? Então, tipo assim, você pode, por exemplo, estar no meu servidor, mas, né, no mundo que você tá, o pessoal não saiu, não vai atualizar. Todo mundo precisa sair do mundo em específico, pra daí sim, né, o negócio poder funcionar. Então, tipo assim, realmente precisa, tipo, sair todo mundo. Aí vai mudar a versão. E legal, ou legal ou ruim, né, existem alguns bugs que existem só e apenas em algumas versões. E, cara, se você ainda for procurar muito, tipo, pegar na lista de servidor aqui, eu não sei se mostra, né, tipo, a versão. Eu acho que não, ó. Pelo que eu tô vendo aqui, ó, não mostra. Mas, cara, se você for muito atrás, tipo, muito, muito maluco, você às vezes pode encontrar até um servidor de versão, né, diferente, porque tem pessoas que, tipo, às vezes seguram. Hoje, talvez não, né? Tipo, isso você consegue fazer quando eles descobrem, isso geralmente quando eles descobrem algum bug, e, ou é alguma coisinha simples, tá ligado, que eles atualizam. E você pode, tipo, procurar uma versão ali e ficar tentando procurar. Se é mais recente, você consegue encontrar e até ficar usando um pouco o bug. Mas, né, não sou eu que tô falando. Mas, bem, mano, isso é uma das coisas, né, que a gente acaba pegando, porque, tipo, que nem eu falei, eu gosto de procurar sobre as updates. E, infelizmente, mesmo, tipo, né, meio que entendendo muito bem como é que funciona essa questão de update, a gente sabe que vai demorar um pouco. Eu acredito que, sendo muito otimista, lá por fevereiro vai aparecer alguma coisa, mas, assim, sendo mais realista, né, lá por mês 3, mês 4, porque, cara, a gente sabe que o Blockstruits, ele tá passando por uma coisa que ainda não foi muito bem revelada, né? Porque, basicamente, eles adicionaram a capa e eles adicionaram outras coisas. E tem algumas coisas que, tipo, ao meu ver, não tem muito sentido. Talvez eles estão melhorando o jogo graficamente, ainda não sei. Eu sei que eles estão querendo melhorar essa questão de deixar o jogo mais bonito, né? Então, assim, eu falo isso porque eles adicionaram... Eu acho que isso foi um teste, tá, a minha opinião. Mas eles adicionaram a Holiday Clock. Ela é uma capa, é o único item que tem animação no jogo, tipo assim, de item equipado. Você, ó, você pode ver que ela se movimenta. E aí você pega, pô, o casaco escuro e coloca, mano... Olha isso aqui, parece, tipo, um pedaço de madeira, tá ligado? Uma taba, reto, não mexe por nada, ó. Posso pular, ó. Não, eu giro a capa, tipo assim... Mano, é bizarro, tá ligado? Bizarro. Então, eu acho que, com o tempo, tudo vai ter uma animação. Eles, talvez, colocaram isso pra poder testar, ver o que vai acontecer. Tipo, se vai ter algum bug, se a gente vai descobrir alguma coisa. Então, eu acho que eles fizeram, tipo, só em um item. Porque, pô, é mais fácil atualizar um item e corrigir um item. Do que adicionar todos e corrigir todos. Então, agora, com mais testes, com mais coisas. Eles, provavelmente, né, vão entender melhor. E vão saber como lidar melhor com esse item. E, como eu falei, ainda não sei exatamente como que vai ser. Mas, acho que vai demorar um pouco, né? Tenho quase certeza que vai demorar um pouco esses updates. Até porque, a última update, eles mudaram a Dor, né? Que virou teleporte. E eles mudaram a Soul e colocaram Spirit. A Dor até é compreensível, porque, tipo, ela ficou bem mais da hora. Mas, a Soul, mano, muita gente gostava dela. E não queria que ela mudasse. E eles mudaram. Talvez um possível copyright. Talvez alguma coisa assim. A gente não tem como saber. Mas, eu acho que isso, talvez, vai se tornar mais comum do que a gente imagina. Eu acredito que vão ter mais atualizações, assim. Eu sei que eles não vão pegar... Eu, na verdade, eu divido opiniões. Mas, talvez, fazer uma update grande, que só, tipo assim, que não seja uma update normal. Que só mude graficamente, né? Talvez seja interessante. Mas, eles pararem, né? Também, a... Tudo que eles estão fazendo. Pra poder, é... Só focar em mudar as coisas, tipo, estéticas. Eles não podem, né? Eles têm que continuar o desenvolvimento. Porque, imagina, você só entra numa update, lá só tem uns negócios estéticos. Você não ia gostar muito, né? Você ia preferir que tivesse alguma coisinha. Então, eles estão meio que trabalhando em paralelo, provavelmente. Eu sei que, hoje, alguma coisinha eles têm ali sobre a próxima update. Mas, é bem, bem cru. Então, a gente vai ter que esperar pra poder descobrir alguma coisa. Mas, tá aí, mano. Pelo menos, vocês... Né? A gente ganha código. Eu não queria código. Eu queria update. Mas, a gente ganha o código aí, mano. E, cara, usem e abusem. Porque, cara, isso aqui, logo, logo, provavelmente, daqui a uma semana, não vai existir mais.